bora que bora no posto de gasolina colocar um bolinho de gasolina aqui rapaz tá ossada galera a gasolina subindo de preço de novo meu parceiro vocês acredita acredita mais uma vez preço da gasolina subindo doidão tá piscando tá gravando vamos com alex dex essa câmera aqui infelizmente não é tão boa para pegar imagens no claro hahaha não pega tantas imagens assim à noite mas tudo bem bora ali colocar uma gasolininha que tá brabo demais cara é isso aí meu parceiro brasileiro não tem um sossego rapaz gasolina toda semana só subindo valor isso se eu tiver sorte de encontrar gasolina aqui nesse posto que é pertinho aqui da minha casa vamos ver se eu vou ter sorte de encontrar né já deve ter acabado também vai saber vamos ver aqui vamos ver se vai ter gasolina e aí chefe boa noite é vai subir mais mesmo vai baratear uns 50 não mas não é brasileiro tá tão ferrado rapaz só sobe para quanto que vai será aí a trem é brabo é brabo e aí para não é opção não é do débito e aí e aí é aqui é aqui 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 muita gente abastecer hoje não precisa da minha via nunca não obrigado valeu falou bom trabalho com deus também e aí é achei gasolina meu parceiro e agora para encher o tanque né barriguinha dessa daqui é grande cara barriguinha dessa moto aqui uma barriguinha saliente é só um pouquinho de gasolina mesmo e já era tô andando pouco durante os dias aí só se a gente precisar mesmo fazer alguma coisa mais rápido saliente essa semana andei pouquinho na moto cara bem pouquinho mesmo aquele esquema né tropa trabalhando correndo atrás aí até eu vou ali na frente à toa só para dar uma girada no motor né mano a motinha está custando sair da garagem dá só uma esticadinha de leve dá um girinho no motor olha o cara mano não parou no semáforo não ok 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 O que é isso? Opa, e aí? Beleza? Opa, e aí? Opa, e aí? 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 E aí?